Acabei de acordar aí, família. Tava dormindo aqui. Acabei de acordar aí com o cara do baile aí falando que... Jundiaí. Jundiaí, Luizão? Acabei de acordar com o cara falando do baile que eu não queria cantar. De novo a paradinha ali. Os caras querendo não se aproveitar do bagulho. Ó, o cara tá falando até agora. Acabei de acordar. Enfim, famíliazinha. Vocês vão ver na internet aí. Porque eu acabei de acordar, famíliazinha. Fui pra Leme. Leme é três horas de estrada. Depois de Leme, peguei pra caralho estrada pra chegar aqui em Jundiaí. Tava dormindo, família. Acordei, o cara tá gritando aí. Pedrinho vai tomar no cu. Falando que eu não quero descer da vã pra cantar. Não sei o quê, que é o que eu não quero. Os caras só sabem falar isso ultimamente. Contratante só sabe falar isso ultimamente. Cantando que não subiu é porque ele não quis. Irmão, vocês tem que saber mais ou menos o que vocês estão falando. Contratante, passa. Eu tava dormindo, irmão. Acabei de acordar. O papo é esse, parceiro. Já tô dando papo pra todos os contratantes aí do bagulho aí. Não fica jogando bel nas nossas costas, não. Sendo que vocês aí não gastam nem 10 mil. Não gastam nem 15 mil numa estrutura legal aí pra nós cantar. Então vocês querem falar aí o quê pra nós aí? Vocês não gastam, não tiram nem uma moeda pra fazer um evento legal. Não tiram nem um dinheirinho pra fazer um eventinho legal, com segurança legal. Com uma estrutura legal. Vocês botam aí os clientes de vocês aí tudo na chuva. Não colocam uma estrutura de um bagulho legal. Vocês tá de palhaçada com a cara. E olha que eu acabei de acordar, parceiro. Acabei de acordar. Pode mandar aí vídeo na internet aí falando aí que eu não quis subir no palco. Porque não tem essa não, parceiro. Acabei de acordar. Eu acordei com os outros mandando eu tomar no cu aí. Ei, Pedrinho, vai tomar no cu. Ei, vai tomar no cu o quê, parceiro? Fico na estrada aí várias madrugadas. Fico na estrada aí todo final de semana, tio. Tá de palhaçada, tem que respeitar. É nóis que tá desde 12 anos na estrada aí. 10 anos de funk. Tá de palhaçada, começou a fazer evento agora, esses contratantes, tio. Quer falar de respeito, parceiro? Respeito é pra quem tem. Não é pra quem fica mandando os outros tomar no cu, não. Já surgiu um vídeo meu aí ano passado aí. do cara querendo se aproveitar, falando que eu não queria cantar. Ô, tio, vai tomar no cu, é você, esse contratante. É isso que eu tô falando pra vocês. Entendeu? Por causa que o bagulho é vocês têm que respeitar nós. Não sabe fazer evento, não sabe fazer festa, não contrata, tio. Não contrata, tá bom? Porque eu acabei de acordar que os outros estão mandando eu tomar no cu. E os contratantes aproveitam, pegam o microfone e falam o que eles quiserem. Porque ali o poder tá na mão deles. Por isso que nós, cantor, tem a microfone como arma. Nós tem microfone como arma, porque qualquer fita dentro do palco, em cima do palco nós pode metralhar qualquer um. Então o bagulho é o seguinte, contratantes. Melhor vocês virem com a real, com as ideias original. Não vem pagando de louco, não, tio, que nós é mais louco que vocês. Nós tá há 10 anos no funk, no bagulho na pista, tio. Acabei de acordar aqui, agora segura. Vai tomar no cu vocês. Resumindo, saí de Leme, vim pra onde, Luísa? E aí? Jundiaí, o cara, os contratantes... Acabei de acordar, família. Acabei de acordar, mano. Até me estressei pra caralho. Acabei de acordar, nem pra mim tá gritando. Enfim. Aí vim pra Jundiaí, o cara se aproveitou, quis meter o louco aí. Pode sair na internet, pode sair o que for. Vocês já tão vindo por mim primeiramente. Acabei de acordar com esses contratantes que não sabem fazer evento. E quando o evento não dá certo, os caras jogam pro artista. Pode ligar na empresa lá, amigão. Liga lá na empresa que vocês não vão arrumar nada, pai. Por causa que é vários contratantes aí, ó. Muchuruca, que não sabe fazer baile. Que não aguenta o B.O., pai. Não aguenta a pressão, o peso. E quer jogar pros outros, irmão. A bomba não é isso aí, não, irmão. Vocês armam a bomba e quer jogar pros outros. Agora se agarra na bomba e deixa explodir, irmão. Essa é a parada. Agora segura aí o B.O. que vocês tão criando. Entendeu? Porque nós, nós chegamos com a nossa equipe. Chega com a nossa van. Com o artista bonitinho. Com a estrutura bonitinha. Se vocês não tem, irmão. O problema não é nosso. Entendeu? Vocês querem fazer evento com as pernas pra... Alto. Eu nem sabia de nada. Então não vem botar bagunha na minha boca aí os contratantes. Quando os contratantes não conseguem fazer um mero evento. Pra rapaziada aí da das cidades. Mano, não vem jogar no cu do artista, não. Não vem jogar no cu da equipe, não. Não vem jogar no cu do Pedrinho, não. Ou de tal artista, de tal MC, de tal... De quem for, pra si. Porque às vezes o culpado disso tudo é a própria pessoa que tá organizando as paradas do evento na cidade. Entendeu? Porque a empresa, nós equipe chega certinho. Nós produção, artista, nós chegamos certinho, tio. Então já era, né? Deixa de ficar em casa. Nós deixa de almoçar, jantar, de fazer várias paradas. Até poucas. Poucas. Tamo junto. Obrigado a todos os fãs. Obrigado a todos que estavam aí na casa. Entendeu, mano? Obrigado. Eu não desci, pás. Eu tava dormindo. Nem tava vendo nada. Concordi que os outros mandaram eu tomar no cu. Entendeu, mano? Até poucas. Tamo junto. Obrigado a todos que acompanham aí. Eu tô até rouco. Aí, famíliazinha, aí, ó. Meu DJ. Aí, meu DJ. Você, meu parceiro. Nós tem equipamento de mais de 50 mil, não é? O palco? O palco. Não era aberto? Não tava chovendo no palco? E aí? É isso mesmo. Famíliazinha, tem pessoa do baile me chamando, pedindo pra me voltar pro baile pra cantar. Família, o que eu tô querendo passar pra vocês é que o contratante, o cara que fez o baile, ele fez o baile totalmente desestruturado, sem tenda, até na parte do palco, pra vocês terem a noção. Nós tem equipamento de mais de 50 mil. Nós não sobe no palco sem os equipamentos. Tá ligado? Resumindo, se a gente subisse agora, aqui em Jundiaí, eu acabei de acordar, tô pegando as dicas agora. Se a gente subisse em Jundiaí, ia queimar os equipamentos. Tá bom, nosso show é 20 mil, 25 mil. Irmão, mas equipamento é 50, é 60. Por causa de um show, às vezes, nós queimamos equipamento desse, né? Tem que fazer mais três, quatro show pra comprar outro. Tá ligado? Resumindo, acabei de acordar, peço desculpa, mano, e compreensão de geral aí. Entendeu, família? Da cidade aí de Jundiaí, do baile aí que era pra rolar. E vocês devem estar nervosos, devem estar putos, até porque eu também tô puto. Acordei com os outros e mandando tomar no cu. O cara esticou. O cara esticou. E Pedrinho vai tomar no cu. E creio que o pessoal do baile veio junto. Porque o cara tava entregando aquilo que ele queria e o pessoal veio abraçando. Né? Porque a primeira palavra é o que vale. O pessoal julga muito livre pela capa. Então é isso aí. Ser humano é isso. Mas enfim, peço com pressão de geral. Família ia queimar os equipamentos. Não tava... Não tava legal. Até em cima do palco rasgada. Tava chovendo no palco. Ia queimar os equipamentos. Então, tamo junto família. Deus abençoe. Compreensão de geral. Tamo junto. Mano, nós tá na estrada aí sempre. Tá ligado? Nós tá tentando fazer e agradar. E por favor, contratantes aí de São Paulo, Brasil. Faça uns bailes mais organizados. Peço de coração. Porque eu tô há 10 anos na pista, mano. Tá ligado? Tô há 10 anos na pista, tio. Daqui a pouco eu vou ficar 15, 20 anos, 30 anos aí. Se Deus permitir. Se vocês permitirem. Mas... Não é só nós que tem que entregar um bagulho foda. Tá ligado? Não é só nós que tem que entregar um bagulho foda. Porque nós tá lutando aí pro bagulho. Pro mérito nosso aí. Pra conquistar cada vez um espaço maior. E peço com que... Os contratantes, mano. Trabalhem da mesma forma do que a gente, mano. A gente chega aí. Independente do horário. Independente do local. Independente de onde for. A gente chega e tenta entregar o melhor nosso, mano. A gente às vezes deixa de passar dias em casa. De fazer várias paradas com a família. De fazer o que a gente queria tá fazendo. Na real, o que a gente queria tá fazendo é isso. Trabalhando. Fazendo o que a gente mais ama. Mas tem momentos que a gente queria tá relaxando. A gente não tá. A gente tá trabalhando. Tentando entregar e fazer o melhor pra vocês. Então, contratantes. Tá entregando um negócio legal pro público, mano. Que às vezes chega aí nos locais aí da cidade aí, ó. Por conta que vocês não quis investir. Não quis gastar um dinheirinho legal. Pra fazer uma estrutura. Botar uma segurança. Fazer um evento bonitinho. Aí, ó. Acaba que o evento estragando pro completo. E a culpa é de quem? Depois. É do artista, mano. Aí é ficar mais feia ainda, tá ligado? A situação. A situação fica mais feia ainda. Só de jogar a bomba pro artista. Jogar a culpa. Ficar mais feia ainda, irmão. Então, pra não acontecer isso, mano. E os contratantes perderem até a oportunidade de contratar nós. Passa. Vamos trabalhar do jeito certo. Fechou? Tamo junto, família. Deus abençoe, mano. Já falei pra caralho. Tamo junto. Eu não queria nem ficar aparecendo no Instagram aí. Mas resolvi porque eu acordei daquele jeito. Tamo junto, família. Deus abençoe. Beijo no coração. Forte abraço. Bom domingo pra geral. E é nóis, mano. Pra finalizar a história. Ô, Igor. A tenda tinha, mas era rasgada a tenda, né? A tenda do baile ali, do palco era rasgada. Pra depois os caras não filmarem a tenda e falar. Ah, tinha tenda, assim. A tenda era rasgada. Por isso que a gente não cantou. Que eu fico meia hora, 40 minutos no palco. Nesse tempo... Olha, tá chovendo pra caralho. Nesse tempo, era papo de, mano, acabar zoando algum equipamento. Tá ligado, família? Porque a tenda tava rasgada. Tá me pronunciado aí. É porque eu não sabia. Acabei de acordar, família. Parei pra mijar aqui agora. Mas, enfim. Eu mesmo, na hora do baile, tava dormindo. Acordei quase na hora que o pessoal tava já mandando eu tomar no cu, né? Acordei na hora que o pessoal manda eu tomar no cu. Maravilha. Aí, enfim. Só pra vocês terem a noção. Aí, como eu tinha acabado a acordar naquela hora, eu tava nem sabendo das coisas. Acordei e comecei me explodindo e falando várias coisas. Mas, enfim. Resumindo pra vocês. E justamente por isso não deu pra nós subir. Se não acabar zoando os equipamentos aqui, mano. Mas se tivesse a tenda cobertinha, bonitinha, sem nenhum rasgo. O show ia rolar, famíliazinha de Jundiaí. Tamo junto, independente, mano. Obrigado aí a todos que ficaram aí embaixo. Mesmo que vocês foram nas ideias do contratante e mandaram eu tomar no cu, Jundiaí. Obrigado de coração. Tamo junto, sem palavras. Nunca vou esquecer dessa parada. Tô brincando. Relevo. Mas, mano. Amo vocês, famíliazinha de Jundiaí. Do baile aí, que era pra mim ter feito. Não vai fazer mais um evento aí, mas... Mesmo que tenha acontecido isso, vocês tenham ido pela boca do cara. Mandaram eu tomar no cu. Fica tranquilo que eu vou colar de volta aí, família. Faço a compreensão também geral e agradeço geral a todos aí por terem ficado aí, família. Sei como que é foda também ficar embaixo de chuva, entendeu? Até porque também não tá aí pra lá e pra cá. Vivendo no Brasil todo aí, pegando vários tempos aí, vários climes. O bagulho é perigoso ainda mais. Enfim, família. Agradecer o carinho de todos. Peço a compreensão de todos. Logo mais ainda vai estar por aí de novo. E é isso, famíliazinha. Tamo junto. Já era, papo. Papo. Já era, papo tá dado. Tamo junto. E aí Música E aí, famíliazinha, como vocês podem ver aí, esses últimos vídeos são da casa. E no último post aí, que vocês podem voltar, tá encharcado o palco, tem que passar rudo. Resumindo, os fios iam queimar, os equipamentos iam queimar porque tá caindo muita guta ali em cima. No vídeo dá pra ver o teto coberto, né? Mas não, tá pingando. Do mesmo jeito, não sei o que os caras fez ali, tá pingando, tá pingando. Acho que crudaram com o durex, não sei o que, pingou. Tô brincando, Deus, eu li pra mim, tá pingando, passa. Essa aí, ó, o bagulho tava ali, ó, de tsunaminho, né? Agora é sério, sem brincadeira, vocês viram aí a parada e é isso. Que Deus abençoe, tamo junto aí, famíliazinha, é nóis. Ai, meu Deus, que alívio, meu. Vou mostrar pra vocês, sabe aquele alívio que você fala, ó, ó, o alívio. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.